Meu bom dia, apresados ouvintes da 92, eu sou o Diácono Nilson e estamos começando, a partir de agora, nosso Momento de Fé, transmitido pela Rádio Grande FM. Olha, inclusive com imagem nos canais da emissora nas redes sociais, tanto no YouTube, no Facebook. Acesse Rádio Grande FM e vamos juntos partilhar e refletir sempre, todos os dias. Um dia eu, um dia eu, pastor e Delmar, a Palavra de Deus e a mensagem do amor de Deus a todos nós. Eu vos convido, nesse momento, a escutar-nos e rezar comigo o Salmo 18. São partes só do Salmo. Os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento a obra de suas mãos. O dia ao dia transmite esta notícia. E à noite, à noite, publica esta mensagem. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu irmão, minha irmã, vamos ouvir hoje um trecho do Evangelho de Mateus 4, 18 a 22. Quando Jesus andava à beira do mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles, Segue-me e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e os seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai, Zebedeu consertando as redes. E Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e os seguiram. Queridos irmãos, vejam a atitude de Cristo partilhando conosco a responsabilidade linda, das mais lindas, de evangelização, de levar a palavra de Deus. E a oportunidade que ele nos dá, especialmente você casado, você na sua família, também é um mensageiro do amor de Deus. Ele te convida, nesse instante, a estar em comunhão com ele, trazendo o que é de melhor para os vossos filhos. É a palavra de Deus. Vejamos aqui essa passagem de Mateus, quando ele narra a respeito do chamado de Jesus a Pedro e a André, o seu irmão. Eles tinham uma companhia, uma empresa de pescado, e eles abandonam-lhe imediatamente, buscando para eles o valor maior da vida, que é o próprio Deus. Assim, para nós, é uma catequese esplêndida. Hoje, o mundo está bastante, assim, nos convencendo ao que vale a pena é o prazer da carne, é ter o capital para desfrutarmos das alegrias, das orgias que o mundo nos apresenta. É diferente quando você apanha um gancho do amor de Cristo no coração. Você começa a olhar o valor maior da nossa vida, é buscar ele enquanto é tempo. Não deixamos de lado, não perdamos tempo em busca das ilusões que o mundo nos provoca, nos coloca. Nós estamos observando esta renúncia ao chamado de Deus, a violência que está acontecendo em nosso planeta. Eu, ouvindo aqui, vindo, escutando a 92, o anúncio sobre o aumento de morte por AIDS em nosso Mato Grosso do Sul. Lamentavelmente, lamentavelmente. Então, vamos salvar os nossos filhos, mostrando para eles o valor maior da nossa vida, é Jesus Cristo. Com certeza, nós temos que dar o sentido à nossa vida eterna, eterna. A nossa vida aqui é por um tempo só, mas a eternidade nos reserva as alegrias de Deus ou a condenação. Busquemos a condenação. Pai Santo, Deus de eterna e misericórdia, consolador dos aflitos, eu te peço, Senhor, nesse momento, derrama sobre os nossos ouvintes, sobre os nossos amigos, nossos irmãos, a Tua graça santificante, para que eles tenham a alegria de sobreviver sobre este universo tão conturbado, tão cheio de confusão. E assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E encerramos agora um momento de fé. E agradecendo a todos vocês que nos acompanham pela Rádio Grande FM, pelos canais sociais desta emissora, pelo YouTube e pela Facebook. Acesse Rádio Grande FM. Estará à sua disponibilidade este programa. Fiquem com Deus e até o próximo.